Vitor, vocês não querem passear conosco? Vamos, Luísa. Nós vamos dar apenas uma voltinha pelo condomínio. Depois o Altino prometeu nos pagar um sorvete. Mamãe, a Luísa veio aqui pra conversar comigo. Mas tudo bem, depois eu desço e encontro vocês lá, tá? Júlia, não quero atrapalhar o programa, hein? Não, programa nenhum, não. Pai. Vamos saindo, vamos saindo. Vamos, minhas garotas, vamos. Garotas, não. A sua garota aqui sou eu, hein? Deixa eu te ser assanhado, hein? Senta aí. É sempre assim, né, Júlia? Sempre, essa alegria. Fala, então. O que é? Eu vim te pedir um favor, Júlio. Um favor muito especial. Ah, Luísa, não. Por favor. Pelo amor de Deus. A minha demissão foi em caráter irrevogável. A sua avó sabe disso. Sabe, meu amor, se você tá com problema lá na empresa, se vocês estão lá tendo probleminhas assim, eu acho que o mais certo seria você voltar e não tentar me fazer voltar. Terminou? Foi pra isso que você veio, né? Luísa, você sabia tanto quanto eu que a Bruna não ia dar certo lá dentro. A sua irmã é muito cuca fresca pra ser diretora do que quer que seja. Acabou? Hoje não é nada disso. Eu concordo com você que a família corre um risco com a Bruna na direção da empresa. Mas eu vim te pedir uma outra coisa. Eu preciso de uma carta de recomendação. Uma o quê? Uma carta. Uma carta sua. Uma carta de referência. Ah, não. Eu tô ficando maluco. O que que é? Eu era empregado, você era patroa, e você me pede uma carta de recomendação? Estranho isso, não é, não? Você vai estranhar mais ainda. Eu preciso que essa carta elogie o meu trabalho como governanta da dona Mizi. Governo? O que que... Deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver. Não, febre você não tem, não. O que que é? Eu falei que você ia estranhar, não falei? Luísa, eu tô louco. Me diz uma coisa, essa brincadeira toda, não é não? Não é um joguinho, não, uma gincana. Ah, já sei. É uma dessas brincadeiras que inventam aí no condomínio de vez em quando, não é não? Não é brincadeira, Júlio. Não é, não. Lembra que a gente falou do desafio? Hã? Pois bem, eu tô tocando um. Mas que desafio mais besta é esse? Trabalhar como governanta? Quer dizer, se é que eu entendi direito, entendi, é isso mesmo? É, mais ou menos. A missão é muito mais especial do que isso. Nossa. Pra todos os efeitos, você é governanta da casa. Mas a tarefa mesmo é bem mais importante do que ser governanta. Atender telefones, recados. Nossa senhora, meu Deus do céu. Eu não sabia, assim, que você tinha vocação pra gente secreta. Me conta isso, o que que... Para de piada, Júlio. Eu tô brincando, mas eu tô falando sério. Me dá essa carta. Eu juro, eu tenho que pegar esse emprego. Ah, me diz uma coisa. Você vai me contar o que que há por trás desse emprego de governanta? Eu não. Eu já imaginava isso. Bom, tudo bem. Você vai ter que ditar pra mim, né? Porque eu nunca escrevi uma carta de recomendação pra uma empregada, pra uma governanta. Deixa eu pegar o papel, vai. Tá aqui, ó. Tá pronta. Nossa senhora. Pronta e tudo? Uhum. Esse tá bom. Vamos ler. Não é que é pra governanta mesmo? Eu não falei que era, só não sei se você aceita pro cargo. Ah, vai. Vai sim. Com todos esses elogios que tem aqui, você aceita sim. Não sabia que você tinha sido assim uma dama de companhia tão eficiente pra minha mãe, como tá aqui. Falando nisso, é melhor prevenir a dona Mizi. Não. Pelo amor de Deus, minha mãe não vai entender nada se contar pra ela. Tudo bem, deixa pra lá. Bom, depois eu dou um jeito nisso tudo. Deixa eu pegar uma canetinha. Ah, não preciso assinar ainda. Muito bem, dona Luísa. Caneta e tudo. Eficiência, né? Nossa senhora. Me conta aí, qual vai ser o próximo desafio, hein? A próxima loucura da tua cabeça. Vai entrar pra um convento, o que que é? Ô, Júlio, você é um anjo. Eu sabia que eu podia contar com você. É a única pessoa que podia me dar um alô agora. Tá aqui, meu amor. Ô, amor, você... Gracinha. Obrigada, amor. Nada. Toca a dedinha. Olha, eu já vou. Mas antes, dois detalhes. Não, tudo bem. Fique tranquila que eu vou guardar o seu grande segredo. Outro detalhe. Se telefonarem pra checar se a carta é verdadeira ou não, você já sabe, né? Maiores elogios. Tudo bem. Farei os maiores. Maiores do que? Tem nessa carta aí, tá bom? Você é um amigão. Eu adoro. Não, não, não. Não, 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 não.